As salas de aula ficaram mais de um ano e meio sem nenhum barulho, mas essa realidade começou a mudar. Já na próxima segunda-feira, mais de 100 escolas municipais e o CEMEIS de Aparecida de Goiânia reabrem as portas para as aulas presenciais com 30% da capacidade. Será feito um revezamento. A cada 15 dias, haverá o rodízio de grupo de alunos que recebem as aulas presenciais. São 42 mil estudantes ao todo, por isso o ensino híbrido continua. Essa avaliação será cotidiana, acompanhada todos os processos, toda a equipe pedagógica e principalmente também na equipe da escola. Então eu tenho certeza que os resultados serão os melhores possíveis. O retorno foi possível, segundo o secretário, após a diminuição de casos de Covid-19 e o avanço da vacinação. Mais de 5 mil servidores da educação já foram imunizados, mas todos os protocolos de segurança serão mantidos e monitorados. Eu tenho certeza que os protocolos foram orientados por toda a equipe da secretaria e principalmente pelo comitê interno da Secretaria de Saúde e do comitê de enfrentamento à Covid-19 da Secretaria de Saúde Municipal de Aparecida. Todas as salas de aulas precisaram adotar protocolos para evitar a contaminação. Logo aqui na entrada, os alunos são aferidos, tem a temperatura aferida, também precisam utilizar o álcool 70%. Aqui dentro, as carteiras precisam ficar com até um metro e meio de distância. Os alunos não podem compartilhar objetos. Cada material é de uso exclusivo de cada estudante. Se houver alguma contaminação, algum caso positivo, a sala inteira é colocada em isolamento. O Felipe, de 10 anos, estava ansioso para voltar para a escola e rever os amigos. Quero voltar também para estudar, para ficar mais inteligente também. Mesmo com um recreio diferente, já que não vai poder brincar junto com os amigos como antes, esse futuro policial está feliz. Muito ansioso, quero reconhecer meus amigos de novo, quero ver a professora. Eu quero voltar para a escola para ser feliz de novo. O Pedro também estava achando bem difícil essas aulas de forma remota. Pensa na ansiedade do garoto. Era meio difícil essas aulas, assim, eu quero voltar para a escola. Em Aparecida, os CEMEIs também retomam as atividades presenciais, mas só para as crianças de 4 e 5 anos. Achamos de forma prudente essa retomada e o agrupamento 1, 2 e 3 é nossa previsão em setembro, porque nós sabemos que o contato das crianças com os nossos profissionais são maiores. Então, nós achamos prudente essa retomada só a partir de setembro.